Isso aí gente, cadê os aplausos do Otávio Henrique? Tudo bem Otávio Henrique? Tudo bem Cléo? Prazer tê-lo no programa? Prazer é meu rapaz, que honra viu? Seja bem-vindo, tu é de onde? Muito obrigado, sou de Santo Antônio do Jardim, interior de São Paulo Interior de São Paulo, e você então é um paulista? Sou um paulista quase mineiro, é a última cidade de São Paulo ali, pertinho de Andradas, quase mineiro Tá na divisa, lá pros lados de Bichura? Do ladinho de Bichura, do ladinho de Andradas ali É, conheço bem, conheço bem É, Otávio, você falou de São Paulo, você nasceu lá na divisa e tudo mais Vamos fazer de São Paulo a Belém, um pouquinho mais longe Um pouquinho mais longe, pode ser? Rasga na estradão Então rasga, vai lá, chega o rei Vamos ouvir uma palminha da mão aí Vem um arrocho no peito, eu fiquei apavorado São Paulo ficou pequeno, é um lugarzinho abafado Fiquei a vida na duela e a coisa ficou pior Quando passei na vida, dava pena, dava dó No trevo de americano, pensei, não vou aguentar Ele meia até a arara, fui chorando sem parar Toma parada e lembrei, dei uma boa pra pé Foi na empiração, lugar que eu tive uma boa ideia Me pararam em Ribeirão, tomaram um chope gelado E lá eu passei em Franca, contemava, tá invocado E na festa de Barretes, cheguei muito apaixonado A saudade é um prédio, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gel A saudade é um prédio, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gel E o Beraba, o Berlanga, fui contemplando a beleza Tanto tapado a saudade, o lindo modo a ser da beija Cidade de Araguari, no meu canto era pró Me curar, minha reçada, nas águas usadas Tem coisas que a gente lembra, coração fica doente Lembrei da luta, que deu uma pousada no rio quente E no trevo, digo rio, chorando igual criança Me encontrava em Goiânia, eu vou cheiro de escana Em cima, linda Goiânia, eu vou encontrar ninguém Amanhã, vencer, eu sigo com o destino a meu em Eu quero um brilho, como mais querem contar, meu bem A saudade é um prédio, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gel A saudade é um prédio, coração é um martelo Pera o peito e dói na alma e vai virando pra gel E aí, vamos aplaudir! Valeu, Otávio!